Qual magnésio que eu posso tomar para a bronquite? Olha, a bronquite você tira o leite, tira os lácteos, que você já melhora muito. Aos 38 eu tive trombose de carótida por causa do anticoncepcional. Está vendo? Está vendo? Anticoncepcional da trombose, além de dar câncer também. E agora está usando o Marevan. O meu ginecologista disse. Disse o quê? Foi por causa do anticoncepcional? Pelo menos ele disse alguma coisa, tá? Mas talvez não precise aí tomar Marevan, né? Às vezes uma quercetina, uma coisa mais natural. Resolva esse problema, né? A Poliana está perguntando. O que pode ser o siso inflamado em tempos curtos e espaçados e ficando inchado também? Em tempos curtos? Ah, ele inflama. Então, ele é campo interferente já. Porque ele deve estar impactado. Ele não tem espaço para enromper. Para nascer. E dente tem a ver com órgão, por exemplo. O siso tem a ver com o sistema nervoso central. Então, ele está dando interferência aí no sistema nervoso central. Olha aí. A Morena está perguntando. O pumpkin, para que serve na mulher? Queda de cabelo, por exemplo. É um óleo de semente de abóbora que serve, por exemplo, para queda de cabelo e também ajuda na desparasitação, né? A semente de abóbora também é desparasitante. A Dr. First tem um pão pequim. Aliás, o pão pequim é da Dr. First. Se você quiser adquirir o seu. E outros suplementos que eu indico. O ômega 3, o magnésio, o blend de magnésio, o magnésio treonato, a curcumina. Está aí na minha bio. Vai lá na minha bio e tem o link, tá? Para você comprar com desconto, né? Cupão de desconto Sander Chagas. Ana Vitória. A minha vida mudou e muito depois que conheci seus ensinamentos. Olha, já valeu a pena, né? Já valeu a pena. A Márcia. Eu faço alimentação natural e estou com meus exames perfeitos graças à alimentação local. Eu queria analisar esses exames, ver se está perfeito mesmo, hein? Ó, a Márcia, meu sonho é morar no sítio. Então, o meu também era, né? Eu tenho 61 anos de idade e eu consegui agora. Então, nunca é tarde, tá? E a gente tem que falar. Não veio nada de graça, né? Nada cai do céu, tá? Eu demorei 60 anos para conseguir, né? Realizar meu sonho. Então, você pode realizar também, né? Mas depois a pessoa fala, é sorte, né? É sorte. A pessoa fez alguma coisa errada, é sorte. São crenças limitantes, né? Crenças limitantes. Por isso que no meu programa DSC, eu faço sessões terapêuticas, porque eu sou terapeuta também, sistêmica. Olha, a Juliana Schuffler. Tenho sangue grosso, ouvidos médicos, que não posso fazer terapia de reposição hormonal. Começou, né? Começou, né, Suzetas? Besteira. Mas estou aprendendo, uma senhora, que posso e deve. Posso e deve, por quê? É modulação hormonal, é com hormônio bioidêntico. Se seu sangue é grosso, é porque você não come direito, tá? Se seu sangue está viscoso, é porque sua hemoglobina está glicada, né? E a hemoglobina glicada deixa o sangue viscoso. Inflamações pelo corpo, má alimentação, excesso de carboidrato. hidrato, mas ele já fala que você não pode fazer, né? Não pode fazer, por exemplo, um hormônio sintético, porque esse sim vai dar trombose, como deu aí na menina, esqueci o nome, desculpa. Tanta gente que tomou anticoncepcional e agora tomou um marevão, né? Então eles não sabem, né? Não sabem. Porque o hormônio bioidêntico, pelo contrário, vai melhorar a sua saúde. Mas tem que primeiro, antes da sua hormonal, tem que desinformar você. tem que ver por que seu sangue está grosso. Mudar a alimentação. Aí pode entrar com a quercetina, pode entrar com o glicoxil, porque o glicoxil, ele ajuda a baixar a hemoglobina glicada, a curcumina. Então tem várias coisas que abaixam, né? Até o alho. Até o alho. O alho é antitromótico, né? E o hormônio só vem para ajudar todo esse processo. Tem um canal para fazer e o ortodontista quer fazer. Diz que ele sabe. A endodontista que me atende só irá voltar daqui a três meses. Ah, eu não sei se ele sabe ou se eu não sabe. O que você tem que fazer é procurar um dentista biológico que trate seu canal com o alzônio, tá? Porque senão é melhor tirar o dente. Porque mesmo a endodontista, se ela não for da odontologia biológica, ela não vai fazer com o alzônio. e aí você vai ter campo interferente na boca. Hoje está na moda dentistas tirarem incisos, isso é normal? Não sei se está da moda, gente. Eu não sigo moda. Eu sei que quando o dente está com campo interferente, ele está impactado, ele está deitado. É campo interferente no órgão correspondente. E aí tem que tirar. Se não tem espaço para ele, tem que tirar. Mas se ele nascer direitinho, bonitinho, é um dente como o outro qualquer. Se eu aconselho a extrair o dente, se for para fazer canal com qualquer dentista que não seja da odontologia biológica, que não vai usar, por exemplo, uma terapia neural, uma procaína, um ozônio, é melhor tirar. Doutora, gosto muito de produtos naturais. Estou com 55 anos, não tomo nada de medicamentos. Que ótimo. Retirei meus quatro sisos, estavam perfeitos. Por indicação do dentista. Que prejuízo isso traz? Os seus dentes podem, por exemplo, distalizar, abrir espaço, né? Se ele está ocupando um espaço e estava bonzinho e estava no posicionamento correto e não tinha, por exemplo, canal para fazer alguma coisa assim, pode abrir espaço aqui, né? E você tirou um dente, um meridiano do sistema nervoso central. E pode dar, né? Algum campo interferente. Não sei por que tirar se é um dente como outro qualquer. E por sensibilidade nos pés, quando fica muito tempo em pé, com o sapato fechado, o seu sapato deve estar apertado, né? E começa a dar formigamentos. Ou uma circulação. Ou até uma falta da B12, né? Tem que investigar aí qual que é a causa. Alopecia androgenética, ela tem a ver com traumas, emoções, separações, tá? Tem a ver um pouco com o DHT alto também, que pode dar essas quedas de cabelo, mas a medicina germânica, tradicional chinesa, liga muito com separações. E o DHT interfere no folículo piloso, né? Quando a testosterona vira, transforma muito em DHT. Quando a enzima 5-alfa-rebutase tá muito ativada. Aí tem que reduzir a 5-alfa-rebutase. Colesterol 171. Abaixo, hein? HDL. Não toma o remédio. O que é bom pra fazer? Como assim? HDL? HDL o quê? Seu colesterol, pra mim, tá aí embaixo. Abaixo de 160, já dá demência. Né? Então, não tem o que fazer. Acho que tem até que aumentar o seu colesterol. Não sei quanto tá o HDL, não sei quanto tá o triglicérides. Então, eu só sei que seu colesterol, pra mim, tá baixo até. Como eliminar a capilória? Ah, o protocolo, viu? O protocolo IDF, ele tá vindo, tá vindo, tá chegando. mês que vem, chega aí. Tenho 54 anos, estou procurando médico pra fazer modulação hormonal. Então, por isso que eu falo tanto pros profissionais de saúde, façam meu curso, façam minha mentoria, porque, olha, é direto, direto gente lá, com a minha equipe, né? Nas minhas redes sociais, procurando profissional. Principalmente pra modulação hormonal, médicos e dentistas podem fazer, mas tem, né? Tem que ter uma uma formação, tem que saber o que tá fazendo. Ontem mesmo, entrou mais um médico na minha, na minha mentoria. Neurocirurgião, né? Tem um pescatra, e agora também tem o neurocirurgião, querendo aprender sobre a integrativa. médico, né? Então, são, os médicos já estão me procurando pra fazer minha mentoria também. Que bom, né? Que bom que tem médicos lá, tem dentistas, enfermeiros, tem naturopatas, então, os médicos já estão tirando aquele, aquela soberba, né? Que muitos têm, que só eles são os reis e que sabem de tudo. O médico, os médicos estão aprendendo como a dentista, né? Mas o que importa não é a minha profissão, é o que eu ensino, o que eu aprendi, o que eu ensino, que é da saúde integrativa. Então, parabéns aí aos médicos que estão aí fazendo minha mentoria também. Vamos lá. Continuando. Como tratar a pressão baixa? Então, a pressão baixa pode ser, falta, por exemplo, de magnésio, falta de sódio, né? Falam, ah, não come sal, não come sal. A pessoa come comida de hospital a vida inteira, tem que comer sal, sim. Não sal refinado, não sal branco, mas um sal de qualidade, não sal integral. E aí tem que ver sua aldosterona como que está também, sua adrenal, porque é a aldosterona que regula a pressão arterial e a aldosterona é produzida na adrenal. e aí tem que ver